Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor Eu jamais iria supor que a vida é o maior bem Quero agradecer, tantas coisas me fez ver E o destino quis que eu te encontrasse Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor Eu jamais iria supor que a vida é o maior bem Eu vou te encontrar, nem sentisse este amor Eu jamais iria supor que a vida é o maior bem O nosso amor tem grande emoção E nos alegra o coração O nosso amor tem grande emoção E o medo da causa a destruição Mas o nosso coração que tem ação E quero agradecer Tantas coisas me fez ver O nosso coração que tem ação E o destino quis que eu te encontrasse O nosso coração que tem ação Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é você Se crer que só a gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouvi um lobo ivando para a lua azul Será que já viu um homem se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir Ah, por e aonde irá? Se você acordar, nunca saberá Não vai mais um lobo ivar para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Você só vai conseguir Dessa terra o sofrir Sim, como as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir Ou... 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 A CIDADE NO BRASIL